O pódio expiatório do mundo, teu coração que bate, qual de um homem ansioso que aspira ao abismo imenso e final? Tu soltas os suspiros de um messias, mas tu corrompes e degradas como se fosse uma da nação. O seguinte, espalharei tua infama e tua atração, cantarei teu lamento infinito, tua arte, último ideal do homem decaído, mas se as asas do querubim estão impregnadas no paraíso, se o seio da mulher proteja suave compaixão, tua barriga escamosa e tuas pernas de animal exulam ociosidade fétida, coragem negligente e consciente nas mais visbaixezas. Ó sagrado herédito, símbolo degenerado do universo, tu que conheces e sofres, tu pode vir a ser, de acordo com as palavras da promessa divina, o espírito reconciliador da expiação. entranho. Entranho. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL